Qual será o limite do ser humano para ser canalha? Até onde ele pode chegar nas profundezas do inferno para poder provar a canalice dele com essa cara de bom moço? Pois é, o Dória hoje chegou naquele limite que a gente tem que travar para não falar um monte de palavrão. Assistam o vídeo que ele fez há pouco. Cloroquina, quero deixar clara a posição do governo do estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Uip, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi Uip falará a esse respeito. Sabe, Tamara, eu cheguei a acreditar em você. Lá em 2016, quando você foi candidato a prefeito, a gente olhou o olho no olho e você disse para mim que implementaria a Escola Sem Partido, lembra? Eu estou dando uma lida aqui. A maioria das pessoas, quando você começou a falar de educação, perguntou sobre a questão da ideologia de gênero, da doutrinação nas escolas. Como é que é o seu posicionamento a respeito disso? Não, eu sou contra. Escola Sem Partido, não pode. Eu sou contra. Eu acho que cada um tem o direito de fazer a sua opção, pode fazer a sua opção, política, de gênero, da forma que achar conveniente. Mas transformar isso em políticas nas salas de aula, sou contra. Isso não é bom, não é democrático e você estabelece aí um conflito real, até no direito das pessoas de exercerem aquilo que elas desejam exercer. Escola Sem Partido. Pois é. E aí, chegando ao poder, você colocou um secretário de educação totalmente comunista, que não implementou Escola Sem Partido e muito pelo contrário. Fez cadernos cada vez mais sexualizados para crianças. É, Dória, aí você inventou de ser governador. Já não me enganou mais. Eu tenho orgulho de não ter participado da sua campanha para governador. Tenho orgulho de não ter esse peso na minha consciência. Passei todo o tempo fazendo só campanha para o Bolsonaro. E eu só não fiz campanha para outro governador porque eu achava que ninguém era bom. Na verdade, a gente não tinha grandes candidatos, principalmente no segundo turno. Mas essa culpa eu não vou carregar. Agora, tem um detalhe. De agora em diante, você ganhou uma grande inimiga. Porque o que você fez hoje de tentar tomar para si algo que o Jair Bolsonaro está fazendo há 40 dias falando da cloroquina e você vem falar que foi o seu secretário que falou com o Mandetta? De duas, uma. Ou você está querendo trazer só para si o benefício da cloroquina ou você está querendo ferrar o Mandetta dizendo olha, o Mandetta escuta o meu secretário, mas o presidente da república ele não escuta, tá? Qual das duas opções? Porque está começando a ficar estranho. o que você, governador, e outros governadores estão fazendo. Mas isso eu vou tratar em outro vídeo a respeito do plano Mansueto que tem seu dedo ali também para tentar quebrar o Brasil e derrubar o Bolsonaro.